Entro na mente, percebi que teu jogo é um pouco diferente Por dentro é demônio, mas tem cara inocente Não vejo mais nada quando tu tá na minha frente Fogo na mar e ruana, percebi que a lega Suje, a noite te chama, vou te dar o que tu merece Se faz de santa, faz grito na sua testa Onde nós se apaixona, tu gosta é porque eu não pesco Faz sem querer ser chato Se teu cabelo não bate na bunda, deixa que eu bato Eu não sou teu marido, nem teu namorado Não vou te dar flores, só vou te pegar bolado Hoje um dia eu te magoar, não fica com raiva de mim Se eu mostrar meu piolado, não me olha assim Independente do que aconteça, eu tô aqui Se quiser sentar, você já sabe aonde vim, então tô travando Porém não brinca de mim ou descer Seja bem-vinda Pode fazer o que quiser fazer Aí é na pinésse, furacão de salto alto Me diz como te esquece Que a cama fala mais alto, faz o que você pede Por isso eu pago mais caro e foda-se a internet Eles não sabem o que fala Aí é na pinésse Pelada puxa um cingar, eu sei que tu me conhece Meu mundo é nem bagunçado, eu faço o que você pede Sabendo que o preço é alto Mas se tu confundar Vai ter que ficar de lado Se quiser sentar, você já sabe aonde vim, então tô travando Aí é na pinésse, furacão de salto alto Me diz como te esquece Que a cama fala mais alto, faz o que você pede Por isso eu pago mais caro e foda-se a internet Eles não sabem o que fala Aí é na pinésse 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 E aí